Bom dia, amores! E aí, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é o Renato, que dá vida à drag queen babadeiríssima Penélope Jean. E tô aqui hoje pra gente reagir ao cast, sim! Finalmente, ao cast da primeira temporada do Drag Race Brasil! E decidi gravar esse vídeo out of drag, desmontado, né? Porque hoje, gente, eu tô aqui como telespectador, até porque eu sou muito fã do programa. Desde o comecinho, comecei a assistir lá em 2010. Então, tô muito feliz de estar vivendo esse momento. Nossa, é meio que inacreditável pensar que sim, finalmente, teremos a versão brasileira dessa franquia que a gente ama tanto. Que, inclusive, foi, eu acho, uma das maiores motivações lá quando eu comecei e também é até hoje. Eu também fui uma das primeiras, se não a primeira drag queen aqui do YouTube a falar sobre o programa. E quem me conhece, quem já é inscrito aqui sabe que a minha análise, o meu react, ele é babadeiro, hein, gente? Eu vou realmente a fundo. Eu faço toda uma pesquisa pra trazer quanto mais informação melhor aqui de cada uma delas. Então, bora começar que eu já tô ansiosíssima aqui pra reagir. E se você aí ainda não é um little jean, seja muito bem-vindo. Já clica aqui no botão vermelho pra se inscrever, pra ajudar, né, aqui no engajamento. Também já dá aquele joinha bem bacana pra começar o vídeo muito bem. E não esquece de ativar o sininho, hein, porque isso me ajuda muito. E você também vai passar a receber notificações de quando tiver vídeo novo. Então, pra começar, vou reagir à apresentadora escolhida, né, que foi a Greg Queen. Ela que é a grande vencedora da primeira temporada do Queen of the Universe. Ela que é uma queen jovem. Ela tem só 28 anos, então passa a ser a queen mais novinha aí de todas as franquias existentes a apresentar o programa. Ela tem por volta de 7 anos de carreira, o que pode parecer pouco, mas nesses 7 anos ela já fez muita coisa, né? Ela veio de um duo drag, que era o armário de saia, que ela fazia junto com o Wes, que participou lá do Queen Stars. E tem uma carreira musical extensa aí, né, principalmente depois que ela saiu dessa dupla, que ela passou a fazer os lançamentos autorais. Ela já tem vários hits, né, como Party Every Day. E cheguei a ver algumas pessoas criticando a escolha dela pra ser apresentadora, dizendo que tinha que ser uma drag queen mais experiente, né, uma drag queen das antigas. Mas a gente tem que pensar que o programa fala com o público jovem e que a Greg, gente, foi uma das poucas brasileiras a participarem de uma das franquias, né? Se não me engano, só foi ela e aquela outra queen, que fugiu o nome agora, que participou do Drag Race Holanda. Mas eu acho que a Greg teve muito mais visibilidade e apelo internacional, né? Ela já foi lá pra DragCon várias vezes, até conheceu a RuPaul. E a Greg tem muito carisma, ela fala muito bem, ela tem uma voz impostada. Até porque é cantora, né? Então eu achei a escolha dela, sim, incrível. Porque ela vai conseguir conversar ali na mesma linguagem do público-alvo, que é o público jovem. A gente até percebe ali no teaser, né, que ela já fala no linguajar dela, ela até fala bagaça. Te acelerar nessa bagaça. Então eu realmente acho que eles acertaram em cheio nessa escolha. Eu temo pela Greg no sentido da responsabilidade e da pressão que ela deve ter sofrido e estar sofrendo também por encabeçar um projeto tão grande quanto esse. Porque eu, né, quando fui apresentar um programa que foi o Drag Me As A Queen, também não tinha experiência. E no começo foi bem difícil, mas com o tempo a gente vai pegando o jeito. Eu tenho certeza que a Greg tirou de letra. E deve sim estar arrasando apresentando a versão brasileira do Drag Race. Ai, Penelope, mas a Greg é muito jovem, né? Não vai dar certo. Meus amores, não sei se vocês se lembram, mas uma das franquias mais bem-sucedidas do Drag Race é a versão francesa, que quem apresenta é a Nick Doll, né? E ela também é uma Queen jovem, ela tá arrasando, dando nome. Então acho que a Greg vai pelo mesmo caminho. E sobre os jurados, começamos com ela, Bruna Baga, que é comediante e talvez desconhecida de muitos de vocês, né? Algo que também que eu vi que foi bem criticado aí nas redes, mas que também eu não vejo motivo de crítica ou de reclamação, gente. Até porque também nas outras versões do programa, nem sempre eles colocam uma jurada que é mega famosa. E por mais que muita gente não conheça, né? A Bruna Baga, que é humorista, roteirista e comunicadora, já participou de reality shows lá do Prime Video. E ela é super divertida, é belíssima, então eu acho que ela só tem a agregar e tô ansioso aí também pra ver como ela vai se sair como jurada do Drag Race Brasil. E fechando esse time, temos Dudu Bertolini, que é um nome, um ícone da moda nacional, diretor criativo, consultor e principalmente comunicador. Sim, ele já participou de vários outros programas, realities, ele dá o nome, mas eu acho que o principal dele mesmo, gente, é que o Dudu, ele tem o fundamento. Ele sabe sobre o fundamento da arte drag no Brasil, porque ele sai desde que ele se conhece por gente, né? Ele ama o fervo, ele faz parte mesmo do métier. É comum a gente ver ele assistindo shows de drag e ele conhece muito bem da história da arte drag no nosso país, porque ele frequenta há muito tempo. Ele pegou todas as fases, né? Desde a época lá do começo do bate-cabeiro, das drags mais clubbers e segue acompanhando até hoje em dia, né? Com essas novas gerações. Então eu acho que acertaram realmente em cheio na escolha do Dudu. Eu imagino, assim, que as críticas e comentários deles vão ser, assim, incríveis e excepcionais do que a gente realmente espera de um drag race. Sem contar a própria figura dele, que é incrível, né, gente? Ele é super excêntrico. Na verdade, eu acho que é excêntrique, né? Que, pelo visto, ele é uma pessoa não binária. Até no teaser ele fala nessa linguagem neutra. Então, em suma, esse trio pra mim tá, ó, sensacional. Então agora vamos ao que interessa, que é analisar e reagir a cada uma dessas 12 queens que completam o elenco dessa primeira temporada do Drag Race Brasil. Então, começando por ela, Aquarela, de 26 anos. Ela que é mineira que nem eu, de Belo Horizonte. Quem dá vida à Aquarela é o Arthur Santos, né? Ela é uma queen sagitariana e já tem 5 anos de carreira. Ela se denomina como um palhaço gourmet. Ela tem essa maquiagem muito gráfica e eu acho que é uma das que mais me chamou atenção, assim. Então, os looks dela são bem conceituais, essa coisa meio freaky, meio clown. Então, ela com certeza é a mais artística ali de todo o cast, a mais diferentona. E o que eu fiquei passado, gente, é que ao assistir um tutorial dela que tem aqui no YouTube, ela conta que ela tem 12 graus de miopia. Ela se maquia de óculos. Eu fiquei passado com isso. E ela também falou que ela tem alergia à lente de contato, então não dá pra ela usar, né? E pesquisando também, eu descobri que ela chegou até a fazer uma vaquinha pra pagar uma cirurgia, né? Da correção, da miopia. Não sei se ela chegou a conseguir. Então, vamos esperar pra ver se ela vai aparecer se maquiando de óculos ou não, né? No programa. E esse look dela aqui do promo, gente, pra mim é um dos mais legais de todos. Ele meio que forma uma figura, né? Achei super interessante também a pose que ela fez na foto. Acho que ela aproveitou bem esse momento. O look tá bem marcante, bem forte. E o nome dela também é sensacional, né, gente? Aquarela é maravilhoso. O nome em português. E apesar de aquarela ser uma palavra que você pode encontrar muitos resultados no Google, quando eu coloquei aquarela drag queen, já foi direto nela, então acertou ali também em cheio. Enquanto eu gravo esse vídeo, ela tá com 20.500 seguidores no Insta. Eu achei que ela aproveitou bem ali o tempo dela do Meet the Queens, mas senti ela também, talvez, insegura. O que é normal, até porque ela é uma queen jovem. E não é fácil de um dia pro outro você estar ali conversando com uma câmera. Mas a gata entrega muito nas produções, gente. Olha isso. Olha só essa make. É realmente uma obra de arte. Ela é polidíssima. As perucas também estão incríveis, né? A combinação das cores. E ela também faz uma drag mais padrãozinha. Olha só aqui nesse look. E ela com uma peruca loira, uma make mais amaposada, digamos assim. Prova que a gata é versátil. Ela pode ser o que ela quiser. Mas, obviamente, o forte dela é essa coisa meio club kid, meio palhaça. Gente, olha essa make. Que coisa sensacional. E aqui ela tá de lente de contato, hein, menina? Ela não falou que tinha alergia? Será que é efeito isso aqui de Photoshop? É ela nessa foto, né? Porque às vezes, imagina, a louca peguei a foto que ela maquiou alguém. Não, mas eu acho que é ela mesmo. Enfim, gente. A aquarela é sensacional. Mineirinha que nem eu. Tô bem ansioso pra conhecer mais o trabalho dela através do programa. Então, meu nível de empolgação com ela é de 10. E vamos agora para a Bettina Polaroid, de 46 anos. É a mais velha aqui do elenco. Ela é carioca do Rio de Janeiro. Quem dá vida a ela é o Beto Pego. Ela é uma queen canceriana. Então, deve ser uma queen bem amorzinho, né? E por mais que ela seja uma queen já mais velha, gente, ela tem 8 anos de drag. Ela começou com 38 anos. Ela começou a fazer drag em 2015. O que eu achei maravilhoso. Também pode servir aí de inspiração pra você que tá nessa idade e acha que... Ai, não. Tô velha pra fazer drag. Não, gata. Nunca é tarde pra começar um sonho, tá? Jóia. A Bettina aqui é prova disso. Nossa, do jeito que eu falei agora, parece que ela é muito velha, né, gente? Mas se pensar, né? Que essa geração nova aí fala que eu já tô... Já sou daddy com 36 anos, né, meu amor? Então... Mas vocês quiseram... Vocês entenderam o que eu quis de ser, né? E a Bettina, gente... Eu já conheço ela. Já conhecia, na verdade. Porque na época que eu comecei, ela fazia parte de um coletivo que chamava Drag-se. Que tinha um canal aqui no YouTube também que era sensacional. Então ela tem vários vídeos lá. Eu acho que eu cheguei a conhecê-la pessoalmente também. Eu não me lembro bem, porque faz muito tempo. Mas eu acho que eu já cheguei a fazer algum evento com ela. Porque a Bettina começou sendo fotógrafa das baladas. Ela fotografava montada de drag. Era muito legal isso. Mas ela também é performer, tá? Inclusive, ela arrasa aí nos shows. E ela tem essas referências rock, né? Oitentista. Uma coisa meio retrô. Meio glam rock. E ela comentou no Meet the Queens que ela foge das tretas, hein? Ela é uma queen paz e amor canceriana, né? E uma frase que ela falou que chamou muito a minha atenção foi... É que vitória é consequência da entrega. Gente, é muita sabedoria aqui pra essa queen, né? Eu também achei vídeo dela cobrindo a DragCon de 2017, lá de Nova York. E tem um documentário dela muito interessante também aqui no YouTube, que chama Errou Apaga. Se você quer conhecer mais a Bettina, vale a pena assistir. Engraçado, gente, que eu acho que ela ficou sumida há um tempo, a Bettina, viu? Porque eu não vi mais coisa dela. Mas ela voltou com tudo, né? Inclusive, com uma vaga no Drag Race Brasil. E acho válido falar, gente, que eu acho que o look da Bettina, do Meet the Queens, foi o meu favorito de todos. Ela tá usando esse macacão aqui do Fernando Cozendei, que é um artista incrível, né? Que tem como característica esse estilo, né? Dessas linhas, essa coisa bem gráfica, meio até cartoon. Eu achei que combinou muito bem com essa capa. O cabelo também misturou ali no fundo. Ficou incrível, eu amei. E ela atualmente tá com 10.300 seguidores no Instagram. Vamos dar uma olhada aqui em outros lookinhos dela. Ó, esse aqui eu acho que é da época mesmo, lá que eu conheci. Ela é com uma Polaroid da Barbie, gente. Ai, Bettina, queria, hein? Tudo! Esse look que você vê que tem uma pegada meio anos 60, né? Meio twig. Aqui é uma foto mais atual. Ela já tá com um look bem mais anos 80, né? Esse raio meio David Bowie, até meio Lady Gaga também. E parece que ela costuma não usar sobrancelha, né? Uma coisa... E essa imagem pra mim aqui é como eu me lembrava da Bettina. Ela usava mais esse estilo de make, de peruca e de visual lá pra 2015, 2016, por aí. Então, assim, eu tô sentindo que a Bettina vai ser tipo a mãezona do grupo, sabe? E ela é muito talentosa, ela é muito inteligente, tem muita referência. E é por isso que meu nível de empolgação com ela é de 10 também. E agora vamos para Dallas Deville, de Campinas. Uma queen do interior. Ela que é essa queen futurista, robótica, cyberpunk. E que é a única que eu não achei a idade nem os signos, viu, gente? Até perguntei pra ela. Ela não me respondeu até a hora de gravar esse vídeo. Também deve estar uma loucura ali a inbox dela, né? Depois que foi anunciada. Mas descobri que ela tem 6 anos de drag já. Ela é uma drag DJ também, assim como eu. Inclusive, temos muitas drags DJs nessas gerações mais próximas, né, gente? Porque tem muita festa, muita balada que ainda não tem show de drag aqui no Brasil. Então, a gente acaba... Eu mesma, quando comecei, fui fazer DJ porque não tinha espaço pra fazer show. Mas a Dallas também é performer. Inclusive, eu vi vários vídeos dela fazendo Lady Gaga, né? Muito Little Monster. E ela dança bem, viu? Sabe as coreografias ali? Todas, ó... Na ponta do pé. E a Dallas, na verdade, eu já conhecia também, tá, gente? Também não me recordo se eu já vi ela pessoalmente. Talvez, eu acho que sim, em algum rolê em Campinas. Mas, fuçando lá na inbox, já vi que eu tinha conversado com ela várias vezes. E fiquei super orgulhoso de ver ela aqui no cast do programa, né? E, gente, ela tem um coelhinho de estimação que chama Nyx. Inclusive, ela até cita, né, coelho, ele lá no Meet the Queens. E eu catei, gente, que o feed dela não tem tantas fotos, né? Eu acho que ela foi esperta ali. Deve ter apagado algumas, organizado de uma forma pra ficar uma coisa bem chamativa, gráfica. Ela tá, atualmente, com 12.100 seguidores, tá? Joia! Eu também gostei bastante desse look dela, do Meet the Queens, né? Achei legal que ela misturou ali o verde e amarelo com o preto pra dar uma quebrada, né? Que eu acho que também traz esse estilo dela. A make dela, gente, é muito polida. Acho que é uma das mais polidas aqui desse elenco. Adoro esses... Como é que chama esse negócio, menina? Nem sei. Esse circuito que ela desenha. Não deve ser fácil desenhar isso, hein? Vamos olhar, então, umas outras fotos dela? Olha que incrível! Ela faz umas edições babado também, né, menina? Essa com essa Maria Chiquinha Azul tá parecendo aquela Hatsune Miku. Quem aí lembra, sabe? Uma personagem que até chegou a abrir os shows da Art Rave da Lady Gaga. Olha esse carão aqui, olha esse mug, gente. Muito incrível e muito polida. Nossa, a gata é babado, hein? Arrasa mesmo na make. Eu só não consegui ver muito dos looks dela ali no Instagram. Como eu falei, ela já pagou algumas coisas, né? Mas eu acho que isso até é legal pra gente ser surpreendido ali no programa. Ou não, né? Mas acho que sim. Acho que vamos ser sim. Então eu tô super orgulhoso e feliz de ver a Dallas Deville nesse cast. É por isso que meu nível de empolgação com ela é de 10. Agora eu vou falar da Diva More, de 42 anos. Que é gaúcha, mas que mora em Búzios, no Rio de Janeiro. Ela é que é uma queen libriana. É maquiador. E a Diva, gente... Tenho que falar sobre isso. A Diva, eu acho que ela é a queen até agora mais polêmica dessa edição. Porque saiu uma fake news de que ela seria bolsonarista, tá? Vou contar minha história com a Diva. Eu conheci ela alguns anos atrás. Porque ela maquiou a Xuxa pra capa da Karas. Lembra quando a Xuxa se montou de drag há um tempo atrás pra fazer a capa da Karas? E eu vi lá que quem tinha sido maquiadora tinha sido ela. E a gente começou a conversar já naquela época. E ano passado, na época das eleições, surgiu esse boato lá no Twitter de que existia uma drag queen que era bolsonarista. E eu fui pesquisar, fui dar uma olhada lá no buchicho todo e descobri que, supostamente, ela seria essa queen bolsonarista. Eu, na época, olhei aquilo, fiquei chocado, assustado e parei de seguir ela, inclusive, na época, né? Olha só que ignorância também a minha. Eu não fui nem conversar com ela, não fui nem querer saber dela e já parei de seguir. Porque eu fiquei realmente chocado e acreditei ali, até porque quem tava falando sobre isso era uma queen conhecida minha. Eu vou até falar quem foi, que foi a Ravena Crioli. Mas a Ravena foi recentemente nas redes sociais falar sobre isso, né? Desmentir isso. Ela disse que apagou, tá? Os tweets que ela tinha feito sobre isso. Eu vou ler aqui o que ela escreveu agora sobre esse caso, que é bem sério, né, gente? Vamos falar sobre o que ninguém quer falar, mas precisamos fazer o que é justo? E eu sempre vou prezar por isso. Parem de tacar hate na Diva More. Não estraguem o aumento da gata. O telefone sem fio na época se espalhou aqui no meu perfil, então agora me sinto no dever de falar sobre essa fofoca. Senta que lá vem história que agora já posso falar sobre. Eu apaguei o tweet original alguns meses atrás pra não gerar mais hate, mas, resumindo, tudo começou no segundo turno das eleições, que chegou um telefone sem fio que uma drag que se intitulava Diva era Bolsominion. E eu postei perguntando quem era essa doida que era drag e era Bolsominion, se ela se odiava. Foi o que eu me perguntei também quando eu li tudo isso. E óbvio, na época estávamos todos inflamades pelo caos do segundo turno, a possibilidade do mal vencer. E o post virou uma loucura. Postaram o perfil dela, intitularam de drag Bolsonaro, postaram stories dela respondendo aos questionamentos do povo e muita gente que caiu de paraquedas. Bom, gente, resumindo toda a conversa. A Ravena se desculpou aqui e pediu pras pessoas realmente pararem de tacar hate nela, porque se você parar pra ver os comentários lá no perfil dela e também da MTV da Paramount, tá bem pesada a coisa, né? E a gente vive num país democrático. Pelo que eu fui pesquisar depois, a Diva, na verdade, ela era uma queen que fazia campanha para o Ciro Gomes, né? E isso, obviamente, não significa que ela seja bolsonarista, né? A própria Rita Von Hunty, ano passado, no primeiro turno, não declarou voto no Lula, declarou no candidato lá de esquerda, que eu não me lembro agora o nome. E nem por isso ela foi cancelada nesse nível, né? Então, assim, eu acho muito injusto isso que estão fazendo com ela. Inclusive, tem até uma coisa que eu achei meio chata, assim, porque tem uma outra queen que também falou bastante sobre ela, fez bastante deboche. Porque aqui, inclusive, essa queen também está no elenco do Drag Race Brasil, o que nos leva a crer que talvez teremos ali um embate, né? Gravado nos episódios. Mas o que eu achei chato é que essa queen não apagou o que ela tinha escrito. Então, se você for lá no Twitter, se você digitar Drag Bolsonaro, você vai achar o switch dessa queen aqui, dessa temporada, ainda falando, né, sobre a Diva Moore ser bolsonarista. Não é nem ético, né, gente? As duas estão ali na mesma temporada, são sisters a partir de agora. Vão ser pra sempre, porque elas estão fazendo parte desse momento icônico. Mas, enfim, cada um sabe aí o que faz, né? Então, eu quero só reforçar isso aqui pra gente realmente não fazer hate com a Diva. Porque o que era pra estar sendo um momento de glória pra ela, de felicidade, tá sendo bem difícil, né? Por conta dessa intolerância que não faz sentido aqui, sendo que ela não é bolsonarista. E sendo que a gente vive num país democrático, a gente tem que respeitar se ela quer ser cirista. Ok, gente, é ela. Não sou eu, não sou você. A própria Bagatips lá do Drag Race UK era uma queen de ideais políticos conservadores, né, de direita. E nem por isso também ela foi canceladíssima, né? Então, gente, vamos segurar a onda nesse sentido? Mas, voltando, né, a Diva More é uma queen high fashion que preza pela beleza e também pela palhaçada, como ela citou ali no Meet the Queens. Ela também cita que ela precisa de aulas de dança, ou seja, né, quando tiver ali um rúzica, alguma coisa do tipo, talvez ela não vá tão bem, mas que ela se garante ali no roast, no humor. E a Diva More atualmente tá com 14 mil seguidores. Achei bacana também esse look dela da promo, né, essa saia esvoaçante, fazendo ali uma nude illusion. Ela também tá com um acessório de cabeça, que provavelmente ela que fez, né? Porque ela também é uma queen crafty, pelo que eu vi. Então, vamos analisar aqui umas outras montações dela, começando por essa de Carmen Miranda em preto e branco, gente. Achei muito legal, inclusive, será que teremos uma noite das mil Carmen Miranda, gente, já nessa primeira temporada? Seria legal, hein? Se tiver, a Dita já tem aí o look, né? Mas duvido que ela repetiria. Olha também que legal ela de Elvira. A make tá sensacional. Eu já fiz Elvira também, vocês viram, gente? Achei bem bacana, uma coisa quase quase plain, né? E aqui, essa dela já mostrando mais a identidade dela, né? Se não me engano, a Dita também costura. Aliás, eu acho que a maioria das queens dessa temporada sabem costurar. Eu acho que é um diferencial que a World of Wonder prezou, né? Até porque devem ter vários desafios de costura. Então, meu nível de empolgação com a Diva também é de 10. E agora vamos para a Helena Maldita, uma das mais novas. Ela tem 23 anos. Ela é baiana, de Salvador. É uma queen leonina e é a pageant queen, né, desse elenco. Ela é a queen de concurso de beleza. Ela é a queen Miss, mas que não fica só ali, tá? Ela é uma queen bem versátil. Ela é a queen mais, digamos assim, com uma beleza padrão. Ela tem uma beleza mesmo de Miss. Gente, de longe, ela é a mais bonita. Vamos falar a verdade, né? Eu acho que isso também chamou muita atenção do público, porque ela já é uma das mais seguidas. Ela se disse bem competitiva. Não é à toa, né? Ela já ganhou vários concursos de Miss. Inclusive, o look dela, do Me The Queens, eu acho que é um dos meus favoritos também, depois da Bettina. E esse look já é um look de grife, tá? A gata já começou ali abalando, que é do Guerreiro Cavaleiro. Inclusive, esse look já tinha sido usado pela Mari Gonzalez, acho que no Halloween do ano passado, se não me engano. Que ele representa a cuca, né? Então, ela estava belíssima ali, deu o nome. Ela também é peruqueira, gente. Ela arrasa na modelagem das perucas. Até já fez penteado pra Desi Rebeck, que eu sei. Ela também costura e produz os looks. Ou seja, gente, a gente pode esperar muito lacre dela nesse sentido. Porque ela, aparentemente, é uma queen completa, assim. Inclusive, no Insta dela tem tudo que ela faz, muito bem organizado lá. Dá pra você ver as perucas que ela já fez, os looks, né? Os concursos de beleza que ela participou. Ela está atualmente com 15.200 seguidores. Talvez ela seja a com mais seguidores até agora, ou a que mais ganhou. Porque o Mid The Queens dela também, realmente, foi um dos melhores, gente. Eu achei que ela aproveitou muito bem. Ela sabe se expressar muito bem. E ela tem uma coisa que é quase de uma antagonista. Ela foi a única ali de todo o cast que deu uma pitadinha ali, sabe? De afrontamento, assim, eu acho. E eu, gente, eu sou stalker nível hard, né? E descobri uma coisa polêmica aí do perfil dela no Instagram. Porque ela é a única queen do cast que não segue todas as outras do cast, né? Porque ela não segue a Diva More. Ela não segue a Melusine Sparkle. Ela não segue a Bettina Polaroid. Ela não segue a Miranda. Não segue a Nasa. E não segue a Tristan. Esquisito, né? Achei bem esquisito. Será que teve treta no programa, gente? Será? Vamos ter que esperar pra descobrir. Mas vamos analisar umas outras fotos dela que tem aqui no Insta. Olha aquela de Miss. Miss Simpatia 2023. E ela tem essa cara de Miss. Uma Miss americana mesmo. Não parece muito o estilo das Misses daqui do Brasil, né? Achei que ela tem essa pegada mais gringa, assim. Aqui, essa foto mais antiga dela, eu acho que também serve pra mostrar que ela é versátil. Ela pode também arriscar em uma make mais artística, mais conceitual. Aqui temos o look dela mais pop, né? Tá até uma coisa meio Lady Gaga com esse raio no rosto. Mas, gente, a make dela é muito boa. Ela é muito polida. Eu acho que ela tá sendo uma das mais populares, realmente, por ter esse apelo, esse visual, entre aspas, mais padrão. Mas não só. Porque ela realmente deu o nome no Meet the Queens. Ela é uma Queen completa. E eu acho que ela vai dar trabalho, hein, pra essas outras aí. Acho que ela vai longe, gente. E por isso que o meu nível de empolgação com a Helena Maldita é de 10. E agora eu vou falar da Melusine Sparkle, de 27 anos, também interiorana, de São José do Rio Preto. Ela também conhecia já, gente. A Melusine é uma fofura em formato de drag. Ela que é geminiana. Gente, ela realmente é muito fofa e muito talentosa. Ela também é dessa safra de drags DJs. Também é performer. E ela também é uma crafty queen. Ela produz várias coisas pra ela usar. Faz várias cabeças. Ela faz várias cabeças, umas perucas de EVA simplesmente incríveis. Ela se disse shadeira, né, no Meet the Queens. O que não parece muito, olhando ali pro visual dela, que é tão fofinho, né? Tem uma coisa meio kawaii, assim. Ela também tem essa vibe sereia, que eu acho maravilhoso. E que torna ela única ali, olhando todo o cast. Ela é divertida. Ela é campi. Ela é lúdica. Achei que ela também aproveitou muito bem o Meet the Queens. Ela também se disse chorona. E, gente, eu pesquisando, eu vi que tem performance dela até circense. Tem um vídeo dela de uma performance que ela tá cuspindo fogo. Sério. Olha, gente, ela realmente é babado. Muito talentosa, polidíssima. E se ela não levar a coroa, eu acho que pelo menos o Miss Conjellianity que ela leva, hein? Ela tá atualmente com 33.600 seguidores. Nossa, então até então ela é que tem mais seguidores no Instagram, hein? Vamos olhar mais uns looks dela? Olha só. Ela aqui de Barbie, da Barbie do Toy Story. Essa foto é até recente. Muito fofinha. Gente, eu me identifico muito com o estilo dela, sabe? Acho ela muito kawaii. Olha só que incrível ela de Dia de los Muertos. Essa vibe caveira mexicana. Ela bala nas makes artísticas também, hein? Nossa. E aqui que eu falei, lembra da peruca de EVA? Gente, olha isso. Sério. Que artista incrível. Melusine, ó. Você é demais. Sou sua fã. E é por isso também que meu nível de empolgação com a Melusine Sparkle é de 10. Vou falar agora da Miranda Lebrão, que tem 34 anos. Também é carioca. Ela é que é uma queen ariana. Que já tem seis anos de drag e que eu também já conhecia, gente. Inclusive, eu conheci ela num concurso drag que foi do Milkshake Festival, há uns anos atrás. Em que ela acabou sendo a grande vencedora, gente. E a performance que ela... As performances, né? Que ela fez. Mas a final que ela fez, gente... Eu lembro que ela chegou a emocionar a gente, assim. Então, já posso garantir que ela é uma performer, ó... Muito babadeira. Além dela ser polidíssima. Ainda dela ter looks incríveis e realmente de nível, assim, internacional. É... E tem uma curiosidade, gente. Porque três anos atrás, eu postei um vídeo aqui no meu canal, dizendo qual seria o meu cast dos sonhos do Drag Race Brasil, né? Ali falando de queens que eu acho que seria super interessante ver no programa. E uma das queens que eu citei nesse vídeo foi a Miranda Lebrão. Então, eu posso dizer que eu sou a mãe de nada das drags. Porque eu previ que a Miranda entraria no Drag Race Brasil, gente. Dá pra acreditar? A Miranda também é atriz de teatro, que deixa as performances dela super viscerais. Assim como a Melozini, ela também é artista circense. Ela faz trapézio e lira. Tá bom pra você, meu amor? Ela é uma queen muito ousada, que corre riscos, né? Isso é uma coisa que ela citou no Meet the Queens. Uma expressão que ela também citou, que eu achei muito interessante, é que ela é o absurdo da montação. Ela gosta disso do absurdo da montação. E ela realmente leva isso ao pé da letra. A May também, que ela tem um discurso artístico e político, assim. Eu gosto que ela cita muito que ela é uma transformista, né? Então, ela valoriza muito essa coisa old school da arte drag aqui no Brasil. E assistindo uma live que ela fez esses dias, gente, ela falou que ela teria dificuldade com coreografia, né? Então, apesar dela ser uma drag muito incrível e multitalentosa, talvez o ponto fraco dela seja na parte da dança. A Miranda Lebrão, atualmente, está com 35,9 mil seguidores! Gente, a cada uma tem mais que a outra, né, Luca? Então, acho que, por enquanto, ela é que tem mais seguidores até agora, né? Então, bora ver umas fotinhos aqui dela, gente? Olha, esse look dela, vermelho, com esse coração com uma flecha, foi o look da performance que eu falei, que emocionou todo mundo, que foi realmente muito incrível e visceral o que a gente assistiu. Aqui, a gente tem esse look dela completamente desconstruído, né? Uma coisa muito artística, assim, que mostra realmente que, além de tudo, ela é uma queen super versátil, né? Na maquiagem também, polidíssima, inclusive. E, gente, olha esse look! Meu Deus do céu! Se não me engano, ela também que costura todos os looks dela, tá? Isso aqui está sensacional! Essa coisa Pierrot, Club Kid. Gente, olha, não tem como o meu nível de empolgação ser menor que 10 para Miranda Lebrão. Sou muito fã também. Agora, vou falar da Nasa, de 22 anos, outra queen do interior, dessa vez de Ribeirão Preto. Ela é a queen mais nova do elenco, tá? Ela também é DJ, que nem, né, eu falei já dessa geração e performer. E eu confesso que eu senti dificuldade de achar conteúdo sobre ela na internet, no YouTube, nas redes sociais. Talvez por conta do nome, né? Porque esse nome Nasa, ele é um nome único, é um nome incrível, mas que também dificulta um pouco, porque tem Nasa da Nazaré Tedesco. Enfim, gente, infelizmente, eu não consegui achar muitas informações e vídeos de performance dela. Tudo mesmo que eu achei foi no próprio Instagram dela, que inclusive está já com 10.700 seguidores, né? Eu amei o look dela também, do Meet the Queens. Eu gosto dessa coisa bem color blocking, assim, né? As cores bem destacadas. Achei que ela ornou muito bem. A make dela também, eu acho que é uma das mais polidas. Essas gatas já nascem, né, gente? Com a make assim, ó. Mas olhando ali de todos os Meet the Queens, talvez pela idade dela, pela falta de experiência, eu achei que ela não aproveitou muito bem. Eu senti que ela ficou falando muitas vezes sobre beleza, que ela era bonita. E gata, a gente já está vendo que você é velhíssima. A gente quer saber do que mais você tem, né? Mas isso eu acho que também mostrou que a personalidade realmente é muito jovem, né? Ela me traz uma vibe meio Tiffany Bratchel, sabe? Que é a minha amiga, inclusive. Beijo, Tiffany. Essa coisa de ser mais palhaça, mais brincalhona, né? Mas ela também trouxe ali, além das cores, muito carisma. Ela se disse também lenta pra entender piada, o que talvez pode atrapalhar ela de alguma forma, né? Porque a gente pensa que se a pessoa é lenta pra entender piada, será que pra fazer piada ela também vai ser um pouco lenta? Ela se disse também farofeira, o que eu acho a cara dela, por ela ser tão jovem, né? E talentosa. E as performances que eu vi no Instagram dela, deu pra ver que ela dá estrelinha, abre espacate. Então, pode ser que ela seja até uma lip sync assassin, talvez, se ela não ser garantia ali nos desafios. Mas a vibe que ela me trouxe no geral é que ela entrou no programa pra se divertir, sabe? E o que eu acho maravilhoso, mas também tem que ter, né? Bastante responsabilidade e a pressão não deve ser fácil, né, gente? Vamos ver mais fotos dela, então? Olha que look incrível. Gente, ela é tipo a cara da drag atual, assim, hoje, né? Bem colorida, muito polida. Eu acho que a maquiagem dela tem muita personalidade. Eu acho que a boca que ela faz é algo icônico, assim. Igual a gente vê, sei lá, tipo a boca da Didi Good, sabe? Ela tem uma boca que é muito a cara dela. Não, esse look dela aqui de abelha, gata, se foi ela que fez, olha... Eu deitei, porque tá realmente, assim, de um nível altíssimo. Muito incrível mesmo. Aqui temos ela de Madonna, o que eu achei interessante também. Não só pelas habilidades de make, mas pra mostrar que ela também tem referência. Apesar dela ser nova, né? Porque, gente, tem umas gatas hoje de 20 e poucos anos que nem sabem direito quem é a Madonna. Mas o meu nível é de divulgação com a Nasa. Apesar dela não me seguir no Instagram, também vai ser de 10. Vamos agora para a organza de 31 anos, que é da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela é que é uma quintaurina, fashion, artsy, crafty também. E o que eu senti ali, já de cara da organza, gente, é que ela transparece muita determinação. Além de ter uma oratória muito boa, uma dicção muito boa. E eu senti ela também, eu acho que a mais calma ali no Me The Queen, sabe? Pelo que eu tô acompanhando, ela também é uma das queens que tá sendo mais comentada, mais falada, mais viralizada, né? Ali nas redes sociais. É ela que costura a maioria também dos looks babadeiríssimos que ela usa. Eu vi uma entrevista dela muito interessante que tem aqui no YouTube, que ela cita a Ravenna Crioli e a Yanxi como mentoras drags dela, né? Que foram elas que meio que ensinaram ela a se montar, a fazer a make. Ela também cita nessa entrevista que ela tem o carnaval como uma grande referência, porque a família toda dela desfilava, né? Falou que a mãe dela desfilou no carnaval com ela na barriga. Então, ela já nasceu ali com o pé na sapucaí. E ela também arrasa no samba e na performance. Eu acho que ela é a cara do Brasil, gente. Eu acho que ela define muito, assim, as nossas raízes. Então, pra mim, ela é tipo o puro suco do Brasil. Aliás, ela é o puro suco do Rio de Janeiro. Ela é a cara do Rio de Janeiro. Nessa entrevista também do YouTube que eu citei, eu achei muito interessante que ela faz um paralelo entre a cena ballroom e o carnaval, né? Ela fala que a gente poderia viver o carnaval como as pessoas LGBTs marginalizadas, pretas e latinas vivem o ballroom lá nos Estados Unidos, né? Que não é só em uma época determinada do ano, é no ano inteiro. Achei interessantíssimo. Gente, ela é muito inteligente. Ela se disse imprevisível, surpreendente, até explosiva, competitiva. Eu acho que ela teve quotes, assim, icônicos no Me The Queens dela. Ela aproveitou muito bem. Ela é muito autêntica. Gente, olha, eu posso ficar aqui falando horas, porque ela realmente tem muitos predicados. Deixa eu olhar quanto ela tá no Instagram, vamos ver. Também não me segue, tá? Mas tô seguindo, viu, organza? Que, ó, a senhora é babado. Ela tá com 19.800 seguidores. Esse look dela, do Me The Queens, eu tenho quase certeza que é ela que fez, porque aparentemente ela faz a grande maioria. Vou ser sincera, eu não senti muita polidez na maquiagem e também na peruca. A gente vê esses baby hair ali meio pra fora, mas eu acho que combina com ela. Não é algo que me desagrada. Eu acho que faz parte da estética dela. Eu acho que conversa muito bem com tudo. E ela, gente, ela é realmente multitalentosa. E vejo ela indo muito longe, sim, nessa competição. Vamos ver mais fotos dela? Então, começando com esse look dela maravilhoso aqui, todo étnico, que representa muito bem as raízes dela. Achei esse cabelo também, que até me lembra uma coisa meio nefertite, assim. Essa foto aqui, se não me engano, foi uma das primeiras que eu vi dela. E realmente, ela tem um look muito impactante. O uniqueness ali, ela realmente já tem garantido, né, gente? E esses recortes ali, eu achei... Isso aqui parece dificílimo de fazer. Achei maravilhoso. E também gostei que ela usou o próprio cabelo, né? Pra fazer essa montação. Tá uma vibe meio Grace Jones. Amei também esse look dela aqui, rosa, que é bem pop. O que mostra que ela também é uma queen muito versátil, né? Bem futurista, de novos recortes, o que realmente parece ser uma marca dela, das produções que ela faz. E, obviamente, meu nível de empolgação com ela é 10 de 10. Agora, eu vou falar da Ruby Ocean, de 30 anos. Ela que é brasiliense. Quem dá vida a ela é o Paulo Bastos. E ela é a fashion queen dessa temporada, gente. Ela se define como a joia mais preciosa do cerrado brasileiro. Então, a gente pode esperar dela muita alta costura, muito close, beleza. Ela também citou humor autodepensiativo, que eu achei sensacional. Ela também se considera inquieta, acelerada. E, pelo que eu pesquisei, gente, ela realmente é estilista. Ela já lançou algumas coleções, não só de looks, mas também coleção de bolsas. Ela costura desde os 13 anos de idade, ou seja, começou cedo, então tem tudo pra realmente dar muito nome ali nos desafios fashion de moda, né? De produção de looks. Ela até já ganhou um prêmio Aldir Blanc pela contribuição dela pra moda de Brasília, gente. Ela é uma queen premiada, literalmente. E esse prêmio não é pouca... Eu sei que é péssimo a gente comparar as queens, mas eu vou fazer uma comparação aqui, que eu acho que ela vai gostar, porque, gente, eu achei ela uma vibe muito Miss Fame. Ela até parece ali um pouco com a Miss Fame. Ela é belíssima. Não achei muito vídeo de performance dela, tá? Mas ela até já lançou um single, gente. Sim, tem música dela cantando. E o single dela foi o Popô de Diamante. Eu amei esse nome. Atualmente, ela tá com 11 mil seguidores no Instagram. Eu vi, né, nesses grupos tóxicos, tudo o povo criticando o look dela do Mid The Queen, só não tava parecendo uma evangélica, não sei o quê. Só porque ela tá de vestido longo, gente. Quem entende de moda aqui é ela, tá? Não vocês. Mas, assim, eu concordo que, por ela ser uma fashion queen, a gente esperava, talvez, algo mais, assim, sei lá, desconstruído. Mas eu acho que isso aqui é o estilo dela. Tá incrível, sim. Amei essa combinação de azul e dourado. E ela também parece ser uma queen bem versátil, né? Olha só esses outros looks dela. Ela tá cara da Miss Fame aqui. Eu tô louca? Não parece? E simplesmente amei esses laços enormes rosa compondo. Olha aqui essa make, que diferentona. Uma coisa bem conceitual a peruca também, né? Mais desconstruída. Eu acho que ela vai entregar muito, viu? Ai, eu odeio comparar, gente. Desculpa, mas não tem como. Aqui tá muito parecida com esse estilo de cabelo, né? Mas é que eu, assim, eu gostaria de ser comparada com a Miss Fame, tá? Então, mas a minha expectativa é que a Ruby vai ser até melhor que a Miss Fame, tá? Já quero ver ela depois aí arrasando nos catwalks da Fashion Week toda aí ao redor do mundo também. Por que não a gente ter uma representante brasileira também, né? E, gente, obviamente, meu nível de empolgação com a Ruby Ocean é de 10. Agora eu vou falar da Shannon Scarlett, de 25 anos, novinha também, hein? Também é carioca. E a Shannon eu também já conhecia, gente. Porque ela foi nada mais, nada menos do que a RuPaul da Sapucaí. Sim, acho que foi ano passado que ela participou, né, desse desfile da Paraíso do Tuyuti. E eu lembro que na época saiu em tudo quanto é lugar, até marcar a RuPaul. O que ela me pega, gente, é que ela é uma Queen muito carismática. Ela é virginiana, se define como bonita e um pouco caricata. Eu acho que ela é muito caricata. Eu acho que ela combina muito desses dois mundos, sabe? Da Fashion Queen e do humor também. E ela disse, né, que quem tem talento faz tudo. Eu concordo super. Então, ela é uma Queen realmente muito versátil. Ela foi uma das inúmeras Queens que falou que come pelas beiradas. Gente, eu acho que elas deviam estar falando muito isso ali nos bastidores. E foi, acho que umas três Queens que falaram essa expressão de come pelas beiradas. E a Shannon, eu acho que ela é uma das que tem a voz mais marcante ali, sabe? Quando você tá vendo ela, parece que ela tá sendo dublada até. Senti também um deboche nela, delicioso. E não sei porquê, gente, eu imaginei muito ela fazendo a Inês do Brasil no Snatch Game. Vocês não acham que ela ia se dar muito bem com essa coisa de deboche, né, do humor dela? Eu achei que ela foi uma das que mais mostrou personalidade ali no Meet the Queens. Achei que ela aproveitou muito bem. Ela tem várias frases também ali icônicas. Ela é muito versátil. Tanto que eu achei até um vídeo dela batendo cabelo. Não esperava isso dela. Também tem vídeo dela fazendo música lenta, música pop. Enfim, ela também é de longe aqui uma das Queens mais versáteis e mais talentosas dessa edição. Vamos então ver o Instagram dela, que tá atualmente com 21.9 mil seguidores. Acho que quando esse vídeo for por ao ar, já vai tá com 22 mil, né? O look dela também, do Meet the Queens, foi um dos meus favoritos. Eu amei a combinação das cores. Acho que ele tá gritando Brasil. Achei inteligente também a escura dela da peruca amarela, né? Combinando com o macacão ali azul. Só achei que o tule não tava muito bem passado, né? Mas acredito também que isso não é problema dela, que elas tiveram que viajar lá pra Colômbia. Tule é um tecido que amassa muito fácil. Então, acho que isso aí foi coisa da produção, que podia ter passado um steamer ali, né? Tudo bem que devia demorar, mas enfim. Tirando isso, tá impecável. Vamos ver mais fotos dela, então? Não, olha isso. Olha isso, gente. Que look demais. Aliás, existem boatos, não tenho certeza, mas que ela seria filha drag da Organza. Não tenho certeza, mas eu ouvi falar isso, tá? Não vi elas confirmando também isso no Meet the Queens. E a gata também é uma top model, né? A gata sabe fazer pose, a gata sabe tirar foto, ela conhece os ângulos dela. E aqui, olha só ela de RuPaul da Sapucaí, gente. Não achei uma foto melhor que essa, mas a gata deu o nome, né? E não tem como. Meu nível de empolgação com a Shannon Scarlett é de 10. Chegamos à última Queen da primeira temporada do Drag Race Brasil. Falando de Tristan Soledad, que é quase um nome latino. Ela é que tem 34 anos e é a única Queen representante do norte do país. Sim, ela é de Belém do Pará. Ela é uma Queen leonina. Gente, por que que concentraram tanto aqui no sudeste, né? Será que faltou inscrição? Mas, enfim, tô feliz que temos pelo menos uma Queen do norte. Ela falou, gente, que ela faz parte daquele movimento das demônias que rola lá em Belém, né? Eu acho que ela tem o visual mais subversivo de todas aqui. Que às vezes até acaba assustando um pouco, mas que eu acho muito importante, acho incrível. Ela estar nesse cast, né? Por representar tão bem esse estilo. E ela, inclusive, foi a única Queen desse cast que não usou peruca no Meet the Queens. E que usou barba, que é uma das marcas dela, né? Ela se disse muito competitiva, sorridente. Ela tem uma ótima dublagem. Montações, assim, incríveis. Não sei dizer se ela costura, tá? Mas os looks dela são muito babadeiros. E eu também achei uma performance dela batendo o cabelo, menina. Fiquei passada. O que também prova que ela pode fazer de um tudo, né? Por que que uma drag demônia não pode bater cabelo, meu amor? Claro que pode! Mas também tem vídeos dela de performances, mais conceito, que eu acho que deva ser realmente o forte dela, né, gente? Vamos ver quanto que ela tá no Instagram? Ela tá com 10.300 seguidores. Não é muita coisa, né? Mas eu acho também, como eu falei, que às vezes o apelo visual acaba assustando a grande maioria. Mas eu tenho certeza que ela vai quebrar muitos preconceitos. Vai mostrar muito carisma aí na competição. Torcendo muito pra ela ir longe. Então vamos ver aqui mais fotos dela? Olha só essa demônia! Gente, que incrível, hein? Que figura! Uma vibe Halloween mesmo. Esse look dela aqui de freira tá simplesmente sensacional. A make dela é bem polida, viu? Muito bem esfumada. Eu acho que a barba combina super ali. Você que não gosta de barba, amor... Beijo! Ela gosta, é isso que interessa. Aceite, tá? Esse também tá muito demais. Mas eu amei, gente. Ela tem um visual muito forte. Muito interessante. E é por isso também que o meu nível de empolgação com a Tristan é de 10. E agora me conta, o que você achou desse elenco? Gostou? Qual aí, por enquanto, tá sendo a sua favorita, hein? Qual é o seu team do Drag Eraser Brasil? Comenta aqui. Quero aproveitar também pra falar, gente, que eu vi algumas pessoas reclamando que não tinha... Que não tem, né? Nenhuma drag mais conhecida aqui no cast. E posso falar? Eu acho isso maravilhoso. Porque a gente tá dando oportunidade pra 12 queens, né? Que ainda não tiveram uma oportunidade de brilhar, de ganhar uma plataforma pra mostrar melhor seu trabalho. Através disso, conseguir mais trabalho ainda, né? Tem mais visibilidade. Então, eu achei simplesmente sensacional o fato de não ter nenhuma queen conhecida aqui no elenco, né? Com certeza. Eu acho que nas próximas temporadas a gente vai ver. Porque eu mesma tava com medo. Porque eu não sabia do que se tratava. Não sabia. Ainda não sei como vai ser. Mas, por enquanto, eu acho que tá sendo já um grande sucesso aí nas redes sociais. E não tenho dúvidas que com um cast desses, realmente vai ser sucesso. Estou super ansioso. O programa vai estrear no dia 30 de agosto já na Paramount+. Também vai ser exibido na MTV aqui do Brasil. E para o resto do mundo vai estar disponível na WOW Presents+. Tá jóia, meus amores? E nesse vídeo aqui não vou falar quem eu acho que vai ganhar, quem eu acho que vai ser a Miss Congeniality, qual vai ser o meu top 4. Porque eu acho que cada uma delas já é vencedora. Entendeu? Porque só da gente já ter esse programa aqui no Brasil, acho que toda a comunidade de drag aqui já se torna vencedora. E é por isso também que meu nível de folgação com cada uma delas é de 10. Não tem como ser menos que isso. Gente, estamos sim vivendo esse momento maravilhoso aqui no nosso país. Vamos aproveitar. Vamos fazer dele um sucesso. Porque a gente tenha cada vez mais temporadas. E que dê realmente muita visibilidade. Gente, eu tô postando tudo nesse programa para ser finalmente um programa sobre arte drag no Brasil que vai furar a bolha. A gente tem que furar a bolha. A gente tem que ganhar o mainstream. Então Drag Race Brasil, conto com você. Tá jóia, meus amores? Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você ainda não é um inscrito e gostou aqui do meu conteúdo, gostou de mim, já clica aqui agora para se inscrever. Se não clicou antes, também já dá aquele joinha bem bacana. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos, com quem gosta de Drag Race. Com quem tá super ansioso para descobrir quem são as queens dessa temporada. E se você não gostou, também compartilha aí com os inimigos ou com as amigas para dar risada na minha cara. Não tem problema não. Que interesse dar engajamento, tá jóia? Um beijinho, meus amores. Um bom dia, hein? E até o próximo vídeo.